Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo super amorzinho, um vídeo que eu me preparei pra fazer faz tempo. Tô aqui hoje então, finalmente, pra gravar pra vocês. E olha quem tá aqui hoje, quem veio aqui ó, amorzinho, participar do vídeo. O Francisco, né meu amor? E é isso, então vamos começar? Ele não vai dar trela. Eu fiz uma lista das 5 novelas que a gente via no SBT quando éramos crianças. E são novelas que me marcaram muito, de um jeitinho muito especial. E até hoje eu amo falar sobre isso, eu amo discutir e encontrar gente que também gosta. Primeiro de tudo, eu queria contar que assim, por que eu gosto tanto de novela infantil, eu acho? Quando eu nasci, eu tinha poucos meses, eu fui morar na Argentina e voltei com 5 anos, 4 anos e tal. Lá eu tive o primeiro contato com entretenimento, com televisão e minha primeira língua foi o espanhol. Eu via televisão e eu chorava com meses pela história da luz clarita. E esse fato nos leva à primeira novela, número 1, que é a luz clarita. Que é um remake de um remake, que foi exibida em 1996, mas chegou ao Brasil em 1999. Era com a Daniela Lujan, que fez várias novelas infantis lá no México. E conta a história de uma garotinha, que depois de perder a avó, vai morar com as freiras. Mas logo em seguida ela é adotada por um homem, que tem uma filha também, que acabou de perder a mãe. No intuito de alegrar essa filha com uma companhia. Mas a Mariela, que é essa filha, não gosta de jeito nenhum da luz clarita. Então gera esse conflito. E inclusive a luz clarita, ela tem uma amiguinha que é uma fada, que em todos os momentos ruins, aparece pra confortar a luz clarita. Então é a primeira novela que eu sinto muita saudade, teria muita vontade de trabalhar no remake. E produzir alguma coisa em cima, porque é muito querida. Em segundo lugar, a gente tem Carinha de Anjo, que foi um sucesso no SBT. Foi transmitida de 2001 a 2002, mas a novela originalmente foi gravada no ano de 2000. É muito próxima a luz clarita, se você for pensar, porque também conta a história de uma menininha que perdeu os pais. Só que dessa vez, a menininha tem 5 anos, é a Dulce Maria. Ela realmente, ela vive com as freiras no orfanato. Então conta a história dela, aprontando muito. É muito fofa também, segue aí nessa linha ternura que a gente tanto gosta. A novela número 3 é uma novela que já foi exibida tantas vezes pelo SBT que eu já perdi as contas. O famoso drama, né? Porque é uma novela muito triste, que você assiste assim e cada episódio acontece um desastre. É Diário de Daniela. Diário de Daniela, que tem o Christopher Uckerman, tem a Nair, tem, claro, Daniela Lohan também, novamente estrelando mais uma novela. E a novela gira em torno da Daniela, que tem seu diário, que conta suas aventuras. Apronta também muito com seus amiguinhos. Eu acho que a diferença dessa novela é que é muito triste. A cada episódio acontece uma coisa. Ela perde a mãe, ela perde uma amiga, ela perde várias pessoas. E eu lembro que, assim, na época era uma novela que me chocava muito. Eu assistia e eu ficava mal. Né, Francisco? Era muito triste, gente. Quem fez uma novela dessa pra criança chorar? Acho que é por isso que eu sou dramática desse jeito, assim, me marcou, me marcou. Mas, enfim, é uma novela de 1999, foi transmitida pelo SBT em 2000. Em 2007 teve outra retransmissão. E, assim, é muito bonita também, é dessas novelas muito fofas. Mas eu acho essa um pouco pesada pra criança. Em quarto lugar, Alegrifes e Rebújus. Rabújus? Rebújus? Tá, a tradução é Alegrifes e Rabújus. Eu não sei falar isso. Que é uma novelinha de 2003, mas foi transmitida pelo SBT entre 2004 e 2005. Muita gente viu, fez muito sucesso, muita gente brincava dessa novela. E, bom, essa novela conta a história da menininha Sofia, que vivia numa mansão muito comentada pela vizinhança. Porque diziam que lá vivia o espírito do antigo dono da casa. E em torno disso gira a trama, mil e uma aventuras com vários amigos. E uma coisa que eu gosto muito dessa novela é que tem o Diego Boneta. Eu gosto muito dele, gente. Tá? Desculpa, eu sou fã zoca do Diego. É só um minuto, por favor. E em quinto lugar, não menos importante, vem a saudosa, querida, amada novelinha M, A Menina da Mochila Azul. Gente, eu gostava muito dessa novela. Eu acho que é uma novela que tinha uma trama muito diferente, assim, do que a gente estava acostumado a ver. Que era a menina órfã que ia morar com as freiras. Que acabou sendo tema de várias novelas. E não, essa novela era bem diferente. Era com a Dana Paola, que desde pequenininha mostra muito, muito, muito talento. Eu gosto muito do trabalho dela. E fazendo um adendo, eu acho incrível que em 2009 ela fez A Treva Te Sonhar. Que foi uma novela super sucesso no México. E alguns anos seguintes ela assumiu o musical Wicked. Como a Elfaba mais jovem do mundo. Ela tinha 17 anos. Então, ela é muito talentosa. Desde pequenininha ela mostrava isso. E eu sempre gosto de falar e citar que ela é incrível. E bom, a novela conta a história da Amy. Que era uma menina que quando o bebê se perdeu nos pais, numa tormenta. E foi encontrada por uma família de pescadores que logo adotou ela. E essa família era muito perfeita, era incrível. Até que numa outra tempestade a mãe adotiva morre. E o pai dela, que era o Matias, fica muito depressivo. Fica com medo de voltar ao mar. Então ela fica sob os cuidados do Matias, que é o pai adotivo dela. E ele começa a temer muito a vida em alto mar. Além disso, o pai dela biológico é muito rico, que é o Otávio. E busca ela incessantemente. E mais uma vez em novela infantil, ela tem um grupo de amiguinhos que se divertem. E inclusive se reúnem numa roda, num clubinho, onde eles escutam as histórias do Matias, que é o pai adotivo. Então é isso, gente. É óbvio que eu deixei de falar de várias importantes, como Tiquititas, Carrossel, Gotinha de Amor. E tantas outras que fizeram nossa infância. Mas deixa aí seu comentário, qual que era a sua novela favorita de infância? É isso, obrigada por assistir. Curta, compartilha e se inscreva. Um beijo, tchau, tchau.